Os FANTOMOS. Os FANTOMOS. Caramba! Agora, todos! Então, podemos respirar mais aliviados agora. Estou grato à polícia por ter preso o Perp, mesmo que eles tenham feito seu trabalho apenas. Falando nisso, Perp é uma gíria da polícia. Vocês devem ter ouvido algumas celebridades na polícia... Espera, eu... Dizendo isso, eu realmente não entendi, desculpa. É a abreviação para Per... 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 Perpetrator. Falando em estrelas, você pode me responder isso, Turner? Ah, shit. Me desculpe por aquilo! Oh, fuck! Qual é a soma dos ângulos de A para E? Ok, calma. Primeiro, me desculpe por não ter conseguido traduzir aquilo direito. Eu realmente não entendi. Enfim... A para E. Se... Se for a soma dos ângulos internos de um triângulo... Porque... Eu acho que é isso. Então seria 180 graus... Eu acho que é isso. Digo... 90 graus com certeza não é, e 360 é muito menos. Eu ficaria entre esses dois, mas... Eu acho que 180 graus é a resposta certa. Faz sentido se for a soma dos ângulos internos de um triângulo que eu estava certo. Ok. A soma dos ângulos de A para E é a mesma da soma dos ângulos internos de um triângulo que é 180... Meu Deus, eu não acredito. Eu sou de artes, mas eu consegui acertar uma conta de matemática. E eu não estou entendendo o gráfico que ela mostrou, o gráfico com a imagem que ela quis mostrar ali. Eu não entendi a explicação pela imagem. Enfim... Eu acho que ainda estou um pouco perito sobre isso. Não que eu não tenha aula de desenho geométrico na faculdade, mas falando nisso... Tem rumores de que os Fatal Thieves deram um jeito no Purp dessa vez. O Kaneshiro. Eu me lembro do nome deles no caso do Madarami. Também pelo incidente que aconteceu em maio. Seria essa uma nova lenda urbana? Enfim... Por favor, prepare-se para as provas que estariam começando na quarta-feira. E não se distraia com rumores desse tipo. Parece que tivemos sucesso em mudar o coração do Kaneshiro. Muitas pessoas estão falando sobre os Fatal Thieves também. É... Conseguimos mais popularidade. Fala, sim! O Kaneshiro finalmente confessou! As pessoas estão fazendo um grande negócio disso desde a anunciação de polícia. É difícil de acertar que as autoridades estão tomando todo o crédito por seu arresto. As pessoas estão ficando loucas sobre os Fatal Thieves online. Olhe! Tudo está se juntando para nós. Isso é muito tempo. Tudo de repente as pessoas estão expressando sua confiança em nós. Então é por isso que Makoto nos disse a postar a carta de chamada em algum lugar que poderia existir. Sim. Isso é uma mudança para ela. Oh! Onde está nossa incrível senhora Presidente? Olá? É Makoto. Minha desculpa, mas eu não vou poder participar de vocês hoje. Eu fui chamada para uma reunião com a principal. Não precisa de preocupação, mas... Mais importante, tem um especial na TV sobre os Fatal Thieves. O quê? O que disse? Eles estavam falando tudo sobre nossas chamadas de chamadas. For real? De qualquer forma... Minha desculpação é sobre hoje. Eu vou ter que ver vocês em outra vez. Quem é isso? Realmente? Isso é louco! Espero que toda essa animação não nos colocasse na radar de policiais. Isso vai ficar bem! Não é uma forma que eles descobriram sobre esse estranho outro mundo. É verdade, mas... Você lembra o que o Fatal Kanashiro disse no final? Sim, ele disse que não somos os únicos que estão fazendo isso. É... Não vou deixar isso me irritar. Assim como nós sabemos, ele estava apenas tirando aquela coisa do seu ass. Espero isso é o caso. De qualquer forma, na sua face, Akechi! Agora, o que você quer fazer sobre o nosso próximo objetivo? Não se preocupe. Não se preocupe. Mas ainda... As pessoas podem esperar muito do nosso próximo movimento, considerando o quão emocionante eles estão ficando. Não podemos escolher qualquer velhinho agora. Não tem necessidade de se acelerar. Contando a Kamoshida, nós acreditamos três conquistas consecutivas, certo? Devemos apenas se sentar e esperar para toda essa animação se derrubar. Nesse caso... Por que temos outra celebração? Boa ideia! Podemos fazer uma festa de convivência para a senhora Presidente, também. Por favor, aquele cartão, é bastante caro. Vamos vender e descarar o dinheiro na nossa festa. Boa! Parece que a ideia de descansar e descarar foi completamente fora da janela. Então, nós podemos descansar você, Morgana. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Eu estava dizendo que devemos tentar manter a nossa festa em baixo. E esse é o espírito! Bem, eu vou deixar o Makoto saber. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Você melhor não conseguir ter os profissionais, ok? Isso é algo que eu simplesmente não conseguiria ser capaz de avaliar como Presidente de Conselho de Estudio. Para agora, se comporta e concentra em suas estudios. Nós podemos divertir uma vez as finalidades terminadas. Entendeu? 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 Eu acredito em que escrevi. Os Crivos do Fantômbia são justos. Entendeu? Entendeu quem eles são? Não, não estou perto de onde. Entendeu? Entendeu. Entendeu, sabe? Entendeu, após considerando todos os fatos, eu concluí que não há erro. em seus atos ou princípios. Portanto, após os deemerem ser no lado da justiça, eu decidi terminar minha investigação. Mas isso é impossível! Possível? Posso ver a evidência que você tem que leva a você a acreditar? Eu estava falando com o diretor de uma universidade prestigiosa sobre a sua letra de recomendação. Não há necessidade para isso. Eu tento chegar em um bom colégio por meu próprio marido. Por favor, me desculpe. Ei, não estamos terminados aqui! Senhor, é eu. Eu me desculpe por te preocupar assim. Sobre isso. Sim, eu estou fazendo progressão. Mas eu tenho desculpe por algumas dificuldades. Mas ainda, por que alguém que você seja tão importante como você interessado em um caso de maldito como esse? Não, isso não é o que eu meanti. Eu vou investigar com todos os recursos disponíveis para mim. Claro. Claro. Eu deveria ser capaz de deixar você conhecê-lo relativamente rapidamente. Sim, eu vou trazer boas notícias. Então, obrigado por... Eu estou em casa. Eu estou em casa. Oi, sis. Oi, sis. Você parece cansado. Tudo bem? Não se preocupe sobre mim. Como você, Makoto? Você está se mantendo com suas estudias? Sim, claro. Sim, claro. Mas... O que é o ponto de estudar? O que você quer dizer? Eu estava perguntando sobre o que vai esperar para mim no final. Mesmo se eu puderávarei passar por pesquisas difíceis de pesquisas, eu ainda estou em uma sociedade competitiva. O que mais é além do que o sucesso? Não me perguntar as perguntas tão jovens. Não é isso o cara que o fantôme foi enviado um cartão para? Eu ouviu que ele confessou todos os seus crimes. Mesmo a polícia não conseguiu entender porquê. É realmente... Foi de nada. Isso só faz sentido se a sua personalidade mudasse. Isso seria impossível. Por que importa? A polícia ainda pegou ele no final, certo? Eu tive um plano para uma promissão, mas ninguém pode ter crédito para o seu arresto agora com essa confesa. Não que um filho entende. Então ela estava procurando o caso, depois de tudo. Promissão. Você mudou, sis. Mas... Eu vou estar bem. Eu finalmente encontrei um lugar onde eu pertenço. Ah, você está voltando. Como vai? Parece que está tudo indo bem para você, mas não pense que só porque o verão se aproxima que você pode ficar aí de besteira. Entendeu? Por favor, Sojiro. Essa reação foi incrível. Eu estou honestamente chocada em vê-la. É natural para as pessoas ficarem surpresas. Até a polícia estava tendo dificuldades em pegá-lo. É... Falando nisso, você disse que foi chamada pelo diretor. Alguma coisa aconteceu. Ah, foi conta a minha investigação sobre o incidente do Kamushida. Nossa, eles estão me falando dele. Eu geralmente vou confundir Kamushida com Kaneshiro, etc. Não se preocupem. Eu não mencionei nada sobre vocês. Na verdade, eu disse que eu não tinha nenhuma informação sobre. Você vai ficar bem com isso, Makoto? Ele não vai pegar no seu pé. Eu vou... Irei me formar pelos meus próprios méritos como uma estudante exemplar. De agora em diante, eu serei mais honesta comigo mesma. É uma sensação até que bem refrescante. E o que você vai fazer agora? Pretende continuar com os Felton Tiffs? Essas são as minhas intenções. Considerando que não vai ser nenhum problema. Makoto, bem-vindo a bordo. Na verdade, seria um grande problema se você não ficasse conosco. Deveríamos deixá-la se juntar a nós. Seria bem conveniente. Por favor, Yusuke, ela já entrou. Bem, eu espero poder continuar seguindo seus passos. Uma estratégica, hã? Essa nova parceira de equipe é bem promissora. Poderíamos fazer muito mais agora. É, nós podemos. Então, esse mensagem, por favor, seja... É, ok. É da Kawakami, mas antes de atendê-la, eu tenho que fazer um pequeno corte. Ok. Vamos chamar a Kawakami. Eu não acho que eu vá conseguir nada com ela hoje. Exato, não vamos conseguir o social link com ela hoje. Olha, Confidence. Mas eu tenho uma coisa a dar a ela, então... Eu acho que agora seria uma boa hora de chamarmos a Becky. Então eu vou passar. E aí, eu vou passar. Ah, é verdade. Tem algo que... A Kawakami pode gostar. Eu deveria dar a ela como um presente. Hoje, mate a Flana. Eu ganhei isso daqui, eu não lembro exatamente aonde Mas é uma espécie de pudim Eu espero que ela goste Ah, isso é para mim? Eu gostaria que fosse algo mais ca... Brincadeirinha Obrigada Uau Uau, isso é legal Parece que ela não ficou muito impressionada Com o presente que eu dei a ela Ah, mas que ingrata Tudo bem, eu não queria dar isso pra mais ninguém Sou cretina Ah, vai embora Não seja ridículo Essa nova aliança que você ganhou era Makoto? Só me diga a verdade Makoto... Makoto... She did start talking a lot about the investigation from Summer onward Makoto aside, you mentioned one other important detail Did Kanoshiro really say there was someone using the metaverse besides the phantom thieves? Those words could just be taken as you shifting blame to this other person, you know But why would you fabricate such an elaborate story and then shift the blame elsewhere? There are two possibilities There are two possibilities Either you've simply been trying to confuse me with your lies Or everything you've stated is true Have you been telling me the truth from the very start? Does that mean you're placing your trust in me? Then again, I am investigating a thief who steals hearts Very well No matter how absurd it may seem I'll reevaluate my stance on believing you, for now In return, speak the whole truth and nothing but the truth It's a fair deal Is that acceptable? I am thou Thou art I Thou hast acquired a new vow It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity With the birth of the judgment persona I have obtained the wings of blessing that shall lead to freedom and new power All right We're running out of time Let's move on to your next target I stand corrected It was they who targeted your group first, wasn't it? The identity of your opponent is this We have no pictures Even their names and identities are unknown If what you told me is true Then this nav thing you've mentioned wouldn't have worked in this case How did you target them? Tell me everything So How did you prepare them? Tell me every episode Well, this series And you savings And you 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 In the dairy You 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 Tchau, tchau. Ei, você está aí, não é? Vem aqui embaixo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A Arizona Yukara? Will you wear a Yukara? Doesn't a fireworks festival sound good? Uh, you think so too, right? Alright, fireworks festival it is! Let's look for a good one! Study comes first, though. I won't let you off if you fail any of them. Are we clear? Yes, ma'am. Tchau, tchau.